Foi cagar ali depois É, é tenso Ó lá, opa, opa E a perseguição policial Ele desobedeceu a ordem de parada Ele é vida louca, ele vai tentar fugir da polícia Eita Vai, acelera Atenção, vai Mete, mete Ué Vai se colocando ali no meio Da galera Curvou, 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 curvou Ah, agora ele vai pro saco Ih, balangou, balangou Ih, vai pro saco Nossa senhora, vai pro saco Cai, cai Grita com ele policial Pra ele gelar Tem que dar uns gritão, né? Vai cair, ô trouxa Batatão Ô palmito Né, o policial não dá umas gritadinhas pra dar umas assustadas, né? Olha, ele vai na contramão Que isso Isso, dá uma porrada Nossa, 2x1 Ah, virou 2x1 Virou 2x1 Virou 2x1 Nossa, cai, trouxa Ué Tá Pegaram, pegaram Hum, a motocicleta era de furto Olha lá Esperou o contrato E o contrato veio Olha lá O policial vai atrás É o X-Raf Hum O cara tá todo torto Com uma bolsona na mão ali Ué, cara Mano, os caras Eles ficam mais tranquilão Com a polícia Perseguindo eles, cara Como assim, meu? Porra Experiência? Ih, balangou Meu Deus Quase atropelou as galera ali Nossa senhora Eita Pega ele Pega ele O ruim é que se ele dá um tiro e errar Pode dar uma balangada E virar a bala perdida E pegar alguém também Tem muita gente na rua Não dá Não dá Não dá pra atirar aí Porque você acerta Pode acertar outra pessoa, cara Eita Caiu de bunda Toma Vai Atropela Toma Nossa Caralho Vai Deita 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 Vitoriana Vitoriana Apoio na Vitoriana Levanta Levanta O que que você correu então? O que que você correu então? Então o caralho Não sei por que ele correu É Você tá loucão? Ficou com medo de que? Da Polícia Toma tiro Cê é louco? Cê é louco? Cê é louco? Cê tá com algum B, ó? Cê tá com algum B, ó? Por que que você correu? Eu fiquei com medo, sócio Eu juro pra você Que aqui não deve, não teme, né? Cê meteu louco, hein, tio? Na moral, hein? Olha o que cê fez aqui, ó Não precisa disso aí? Por que que cê não para e troca ideia? De ficar com essas comediajas aí?